Olá jogadores, jogadores e jogadorzinhos, ORGAMERS! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Para instalar o Steam Fortress, você precisa primeiramente entrar no site da Steam Depois você precisa logar sua conta Se você não sabe como criar sua conta e instalar o Steam Temos uma videoaula que explica tudo isso Instalando, criando conta, configurando e tudo mais Agora aqui na busca da loja, você vai escrever Steam Fortress E temos aqui, Free quer dizer que ele é gratuito Você só precisa adicioná-lo ao seu Steam instalado Perceba que já começa um video de apresentação do jogo Algumas imagens, e temos aqui, Jogar Steam Fortress Perceba que ele tem a versão tanto para Windows, Mac e Linux No Linux, quando você clica para jogar Ele pergunta, você tem um Steam? Esse Steam é esse aplicativo instalado no seu computador Para a versão do seu sistema operacional Sim, eu tenho Agora ele vai falar que este endereço precisa de um aplicativo para ser aberto Ou seja, você vai adicionar o aplicativo da Steam aqui No Linux, Ubuntu, ele fica na seguinte pasta No sistema de arquivos, eu entro na pasta USR E temos aqui, BIM Aqui tem os principais programas instalados do Ubuntu Só eu digitar, S-T-E-A-M, Steam Já aparece o executável do Steam Eu clico em abrir E OK Percebam que, depois que eu selecionei o executável da Steam Ele já aparece a mensagem de instalar Ele fala, qual é o espaço de disco requerido Quantos que eu tenho E o tempo médio de acordo com a minha velocidade de internet E a pasta que ele vai instalar O meu aplicativo da Steam Ele tem uma pasta padrão Que a própria Steam escolheu E todos os jogos que eu instalo Ficam nesta pasta Não precisa estar alterando Clique em avançar Se quiser criar um atalho na área de trabalho Você pode deixar marcado Avançar E já está preparando para instalar E a última opção Você aperta em finalizar Pronto Esse aqui é o meu Steam A minha conta Os jogos que eu tenho instalado Perceba que já está baixando Se eu clicar no botão direito Em Downloads Ele mostra mais detalhadamente O download do Team Fortes Agora é só aguardar alguns minutos Para podermos jogarmos